E o vídeo de hoje, pra variar, tá bom demais, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando seu like, clique no botão inscrever-se aí embaixo, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo! E o Senado aprovou o texto que torna o PRONAMP permanente. O projeto de lei 5.575 de 2020 que transforma o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte PRONAMP em política oficial de crédito e de caráter permanente ao fornecimento de recursos foi aprovado no Senado. Agora a matéria vai para análise na Câmara dos Deputados. Pra quem não sabe, o PRONAMP é um programa do governo federal de Jair Bolsonaro que foi destinado ao desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios que estão enfrentando bastantes dificuldades devido aos problemas da área da saúde que estamos enfrentando não só no Brasil como no mundo inteiro. Agora com o texto do PRONAMP permanente, o texto traz mais recursos para o programa, aumentando a participação da União no Fundo Garantidor de Operações até 31 de dezembro de 2021. E esse aumento de recursos se dará por dotações da Lei Orçamentária Anual, doações privadas e recursos decorrentes de operações de crédito externo junto a organismos internacionais. É importante dizer, pessoal, é importante lembrar que para os empréstimos já concedidos, o projeto prorroga por 180 dias o prazo de carência para o pagamento das parcelas. Segundo o texto, a taxa de juros anual máxima será igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a SELIC, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020 e de até 6% sobre o valor concedido para as operações concedidas a partir de 1 de janeiro de 2021. É importante lembrar também que o Banco do Brasil disponibilizará consultas das pessoas físicas e jurídicas que se beneficiaram do PRONAMP com a discriminação dos montantes já contratados. O SEBRAE também receberá os dados cadastrais relativos às operações concedidas para ofertar assistências e ferramentas de gestão às empresas. Então é isso pessoal, o texto que aprova o PRONAMP de maneira permanente já está aprovado aí no Senado e segue para a Câmara. É uma excelente medida de estímulos para pequenas empresas. E eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí, você gosta do PRONAMP? O que você acha dessa ideia do Senado de aprovar o texto permanente? Deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber. Então é isso pessoal, muito obrigado se você acompanhou este vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Clique no botão do inscrever-se aqui embaixo, deixe o seu like aí, compartilhe se possível nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para poder ajudar a informação chegar mais adiante. E até amanhã, amanhã a gente está de volta. Valeu!